E aí, galera do YouTube? Então, galera, acabou. Tudo que eu conquistei, acabou. Tudo aquilo que eu tive esforço pra conseguir, acabou. Simplesmente acabou. É isso mesmo, as minhas férias acabou. Oxe, você tava pensando em outra coisa, tá tirando? Mano, vamos entrar num acordo aqui. Quando você tá em época de aula, você quer muito que chegue logo as férias. Todo mundo quer. Só que o tempo passa bem devagar. Ele passa bem devagar, igual uma tartaruga. Mas aí, quando você entra de férias, finalmente, o tempo passa rápido pra caralho. Você não tá ligado? Rápido que o flash. Na verdade, as férias não passam, as férias voam. Mano, no meu pensamento, as férias é um tempo de descanso. Momento de sossego, tá ligado? E uma coisa que eu fico puto é limpar a casa nas férias. Eu já não faço nada, literalmente. Que já apelidei minhas férias de CD. Come e dorme. Ah, antes de acabar, vou mandar um recadinho. Ei, professora, seu pior aluno tá de volta, hein? Fica esperta. Nossa, quem que fala pra professora fica esperta? Você falar isso já vem a advertência pra você, hein? Fica esperto. Mas, mano, eu gosto de ir pra escola. Eu vou repetir aqui. Eu gosto de ir pra escola. Que eu não gosto de aula. Acho que ninguém gosta de aula. Você gosta de aula? Eu sei que você não gosta de aula, né? Não, mano. Deve ter gente que gosta de aula. Tem retardado pra tudo. Inclusive, hein? Vou mandar um salve pra geral da minha escola. Os que acompanham meus vídeos. Tamo junto, hein? Seus Chaves. Então, galera. O vídeo é só isso mesmo. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu... Like, like. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau.